Ano passado falei mal do showbiz, love and peace, sex, drugs, rock Paris Esse mês tudo eu fiz, cadê a Beatriz? Atriz deu e eu quis, tô feliz Quem disse que eu ia não ser o cara mais pica? Meu filho vai nascer baby, minha neta é chata e rica Começo do rap, Christian começa! Quem quer batalha boa, grita sangue! Sangue! Caralho! Uou! 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 Nessa situação rapa, vai acertar É o meu parceiro do rap que tem gente separado Um dia eu tava jogando lá o fute com meus irmão Aí eu e um do rap era de time separado que seja uma discussão Aí sinceramente era dentro da favela Eu fui dar um duro, ele deu um sorriso, minha mão parou na goela Aí eu fiquei pensando, caralho, o que porra é essa? É um bagulho que você me estressa, você dá um sorriso e olha pra cima, vou ter que zoar Parece até um carro com um teto solar com espaço Agora você sabe se é meu praço, por isso que eu falo, agora eu sigo em cada praço Espera não dar um sorriso, senão você estraga tudo Sinceramente, não, não dá um sorriso, por favor Mas tá pedindo pelo amor de Deus, porque aqui eu tô chegando aqui perante os meus Bora tirar a portinha, bora tirar a portinha, junta mais três aqui Só que o Doneta é sem risadinha Pera aí, olha o espaço, mano, a produtora O dentista aí não faz canal, faz logo uma emissora E você não consegue fazer a improvisação Que você alienado, rei de glóbulo de televisão E eu faço a rima, agora aí, é o seu extermínio, dobro de televisão Arrebenta os seus glóbulos sanguíneos E você não consegue mais chegar a tu Falou assim, mano, eu chego logo pra tu Então eu chego na improvisação Chego o Cristo agora falando de gastação E nessa pinta então, fala assim então Porque na sua quebrada você não gasta a ação Aê, satisfação Aê, sem risadinha não, moral, não moral Aê, aê, aê Você falou de emissora, você mandou mal Pode fazer emissora do rap, que seu rap não vai dar sinal Aê, agora é sem caô É sem risadinha, mas eu te espanco e você fica no chororô Cusão, pode pra que essa é a parada Fazendo meu freestyle, você só liga pro hype É porque do rap é que veio sem decorada É sem servizinho, só que cê sai com a boca da Nike Aê, é assim que eu vou fazer meu parceiro Saber que o do rap é mais verdadeiro Até porque cês é dois vacilão Até meu dente tem espaço e esses dois aqui no rap não Aê, não dá pra entender se é verdadeiro Pode virar o beat que eu chego com os guerreiros Uou, 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 uou Aê, aê, aê Cê falou no espaço do meu dente, cê mandou mal Cê fala de novo os dois, vai ficar com o inglês Aê, e essa é a parada Até porque cê vai ver o que no rap vai cobrir de porrada Aê, demorou, tá tranquilão Nós tava jogando foot na quebrada, vou explicar a missão Até porque cê tinha que ficar na zaga, cuzão Pois é cego pra caralho, ainda tá aqui, não tem visão Aê, 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 aê Até porque não deixo pra depois Pode vir no ataque sem transmente que vai acabar com os dois Mano, eu faço a rima então Mostro pra você, cê tá tipo ditadura Te mato então agora, truto, eu falei de emissora Porque cinema nos em Minas não representa a TV Cultura Faço a rima então agora, mano, porque Então eu mostro pra você, sou filho pródigo Te mato então agora, esse é o proceder Já que é TV Cultura, então vamo tomar um café filosófico Coisa que cê não consegue aqui mais fazer E nessa pinta eu chego então agora pra você ver Então agora chego na moral, ele só risinho da Nike Então pra você não é vírgula, é o ponto final E cê não consegue fazer Mano, porque nessa pinta cê não chega e não dá zoom Mano, agora eu vou mostrando que eu tô insano Porque eu faço a rima, cê não é puma, cê só pum Cala a boca, aqui você perde a linha Falou de canal, bota 24 horas no canal da Palmirinha Eu nem consigo explicar porque aqui na corrida Sinceramente você disse isso na batida É o SBT, agora eu te espanco Lá tem o João, seu irmão gêmeo de cabelo branco Aí eu fico pensando, é um bagulho tudo frio Sinceramente aqui cê vai cair Porque agora você perde aqui no jogo Chorou tipo o Vinicius Júnior, faço gol Igual contra o Botafogo É tipo a comemoração, pegou a visão É um bagulho louco, cê tá de vacilação Porque seu dente é uma palhaçada Tem tanto espaço que dá pra passar uns 10 notas ainda de mão dada Não é um bagulho sério Já é, tá bom Caralho, José Tá difícil, hein Cês vão escolher os dois melhores aí pra tirar o bate-volta, certo? Eu me ensino essa escolha Ó, vamos gritar pra um só, certo? E com força Quem começou mesmo? Barulho para as rimas do Acristian Mota Do Rap É Já foi logo na primeira palmada, certo? Então vai Entre os dois, né mano? É isso aí, então vai, bate-volta, bate-volta É os dois melhores pra fazer o bate-volta Então vamos fazer entre o Mota e o Christian Entre o Mota e o Christian Barulho para as rimas do Mota Christian É isso, cara aí Foi isso que eu falei, eu tinha falado pra mim Fica aqui, Mota Fica aqui, vamos prestigiar isso aqui Vai que vai Eu quero ver vocês se matarem Fica a batalha boa, grita Fica aqui, vamos ficar aqui Fica aqui, vamos ver vocês se matarem Fica aqui, vamos ver vocês vejam isso aqui Isso aqui, vamos ver vocês se matarem Que fica na janelinha, eu sou MC mensageiro Que vai chegar com os pés na porta Nada a ver o que cê disse Meu mano, agora aqui você tá de babaquice Sabe por quê? Sabe por quê? Seu dente é separado, só vai juntar com a fusão do Dagobão Z Aê, na moral, cê mandou mal É que eu preciso de um aparelho, cê de um aparelho e nem tal Aê, é que você dá pala Porque cê tá falando muita grunge nessas paradas que cê fala Espera, vou zoar de novo, seu dente é separado E isso pra plateia hoje eu deixei explicado Vou ter que zoar o seu dente, os dois da frente Escovar eles é tipo o Bob Careca usar um pente Aê, 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 aê É pedir careca usar um pente, tô fabuloso Cê vai ficar careca, pois na rima vai passar nervoso Aê, na moral, é sem atalho Na verdade, vai ter cabelo grande, mas na rima eu te dou trabalho Tem problema não, acho que fica da hora um cabelo grisalho Por isso agora na batalha aqui eu te avocalho Eu fico até pensando que eu sou verdadeiro Você não usa fio dental, cê usa mangueira de bombeiro Na moral, na moral Aê, aê, aê É mangueira de bombeiro, não vou concordar Mangueira de manguinho de bombeiro, cê que gosta pra cê sentar Não dá pra entender, tô de papo Não, não, pois fala que o mangueiro e o bombeiro tem mais pressão Não, cala a boca, não fala isso, isso é pederastia Não era você o do rap, o monstro da ideologia? Eu acabo até pensando, já mudou o seu estilo Independente do estilo, na batalha eu te aniquilo Vamos mostrar essa batalha Motinha, motinha, puxa os motos, hein, motinha É isso mesmo, rapaziada, cês tão suave Quem vai me pagar uma colchinha hoje? Ninguém, né, tá, pode pôr Demorou então, mano Quem começou? Do Rap, né E aí, rapaziada, barulho pro Do Rap Parulho pro Christian Isso aí, mano, é isso aí, família Palmas pra essa batalha, palmas pro mundo